Pessoal, e hoje eu vou ensinar pra vocês como que a gente coloca link aqui, gente, nos nossos stores, quando publica no Instagram. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vem comigo acompanhar o vídeo. Primeiro copiar o link do site que eu quero. Então eu vou vir aqui no site onde eu quero. Se você tiver uma loja de roupa, de calçado, ou até, vamos supor, página de lanche, que é sua, de venda, também vale, tá gente? Você vai vir aqui na barrinha, você vai clicar aqui nos três pontinhos, tá vendo? E vai copiar o link, tá? Eu vou copiar com o dedinho, eu vou clicar aqui e vou copiar o link, ok? Eu vou ampliar aqui, gente, porque eu quero colocar esse livro aqui, tá? Então eu vou ampliar ele e vou dar um print na tela. Eu dei um print, vou salvar, vou pegar ele aqui, tá? Da tela capturada. Vou lá na parte de edição, aqui no lapisinho, tá vendo? Esse lapisinho aqui, vou aqui na parte de edição. Cliquei, ó, eu vou segurar e arrastar até a parte que tá o livro. Clico, seguro e arrasto do lado. Clico, seguro e arrasto aqui. Se você já é dono da loja, você já tem a foto oficial. Eu não sou dono dessa loja, então eu peguei, porque eu que vou anunciar esse livro no meu stories do Instagram. Então eu não tenho a imagem, eu copiei ela, tá? Ó, pronto. Agora eu vou aqui, ó, salvar. Tá vendo? Pronto, eu tenho a capa do livro. Vou voltar pra onde? Pro Instagram, onde eu tava, olha, editando, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Aqui, eu vou aqui, ó, na figurinha aqui abaixo e vou escolher, ó, a parte que tem do livro. Pronto, vou colocar o livro aqui. E agora, gente, como que eu faço pra colocar o link onde tá esse livro? Vou vir aqui nessa carinha, ó, vou clicar com o dedinho, vou descer até lá embaixo, onde tem a opção de link. Clicando, você clica com o teu dedinho lá dentro ali, onde tá piscando o RL, ó, aqui, ó. Segura e solta. Você clica com o teu dedinho, segura e solta, vai aparecer isso. Colar e área de transferência. Vai com o seu dedinho até colar. E pronto, a gente já colou o link. Como que a gente faz agora? Ó, concluir. Pronto. A gente pode clicar, segurar e arrastar, ó, diminuir, aumentar, olha só, pra pessoa clicar. A gente pode colocar flechinhas aqui pra indicar, pra pessoa clicar, ó, e eu vou aqui no GIF, vou clicar clique, ó, vou digitar clique, pra poder aparecer várias opções de clique. Desço até aqui embaixo, ó, tá vendo? Vou colocar assim, ó, o bonequinho, ó, clico, segura e arrasto, boto ele assim, ó, tá vendo? E vou colocar uma figurinha aqui em cima, ó, vou colocar outra figurinha, essa daqui, ó, pronto, olha. E vou colocar uma música também, porque vocês sabem, né, que eu gosto de música. Então, vamos lá aqui, ó, vamos no ícone de música, e vamos colocar uma música aqui, que eu vou colocar Girls Just Wanna Have Thumb, da Cyndi Lauper. Girls. Pronto, é a primeira. Vou clicar aqui. Pronto, vou escolher aqui a parte que eu quero da música, vocês não estão escutando porque eu tô com fone, tá, gente? Porque senão dá direitos autorais. Pronto, vou colocar só a música. Se eu quisesse colocar a letra, também podia. Eu vou colocar ali um pouco aqui pro meio, ó, porque eu tô achando, eu tô fazendo... Pronto, tá aí, tá? Aí. Fazer pelo computador que é melhor, mais fácil. Aí. Pronto, e agora eu vou publicar, gente, olha, nos meus stores, olha só. E pronto, gente, tá publicado aí, olha só, nos nossos stores o link que eu estou indicando. E aí, gente, você pode fazer igual eu falei pra vocês, tanto é loja de roupa que você quer indicar, você quer indicar um lanche, a pizzaria onde você, sei lá, comprou um lanche, ou até mesmo sua própria loja, tá? Você pode estar indicando aqui. No meu caso, eu sempre faço isso com o link do meu canal. Então, eu sempre coloco nos meus stores o link do meu canal pra pessoa clicar. E aí, se a pessoa clicar, olha só, vamos clicar, ó, aparece o link, a pessoa vai acessar, vai clicar de novo, olha, e vai acessar no próprio celular dela a página do livro que eu tô indicando, olha só, tá? E aí, a pessoa pode, se ela quiser comprar, ela compra, só ela vir aqui, ó, tá? No próprio celular. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí